Doutora Marina mandou investigar a doutora, mas por que que você fez isso? Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, quem tem algo a esconder, mais cedo ou mais tarde, não pode ser, será descoberto. Nesta quarta, seis e meia da tarde, os registros dentários da Josefina não correspondem a nenhum dos cadáveres, cunhado. Últimas semanas de Quando Me Apaixono. Tchau.